Fala galera, beleza? Hoje aqui no primeiro vlog Gravel de 2024, vamos falar para vocês das provas de Gravel que vão acontecer no Brasil. O Gravel está crescendo demais no mundo inteiro, a gente viu alguns dados no Strava aqui, 55% de aumento das atividades em bikes Gravel, então o Strava é um parâmetro para a gente saber que o pessoal está andando muito mais de Gravel. E aqui no Brasil, a gente vai falar hoje nesse vlog sobre as provas que vão acontecer no Brasil exclusivamente de Gravel, depois eu vou falar para vocês a respeito de algumas provas onde a bike Gravel é muito usada, mas primeiro vamos falar das provas. São 12 provas no total e eu tenho uma colinha aqui, um calendário, porque é muita prova, isso é muito legal, porque alguns anos eram duas ou três só e a gente vai ter bastante prova. Então começando já no dia 24 de fevereiro, aqui na minha cidade, São José do Rio Preto, nós vamos ter uma prova que faz parte do festival Vale Sportland, né? O Vale Sportland é um complexo aqui onde a gente tem trilhas e tal e vai ter uma prova de Gravel no sábado dia 24 de fevereiro com duas distâncias, uma de 100 milhas, aproximadamente 160 quilômetros e outra de 50 milhas com 80 quilômetros. Lembrando, galera, que todas essas provas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você entrar pelo menos no Instagram da prova para ter o contato para eles para poder fazer a prova, tá? Para poder, se tiver interesse, participar da prova. Bom, isso aí, a primeira prova abri no calendário aqui dia 24 de fevereiro já aqui em São José do Rio Preto. Depois, do dia 15 ao dia 17 de março, em Caxambu, em Minas Gerais, uma prova chamada Graveredas. Essa prova, ela é organizada pelo meu amigo André Zunzun, que também é o organizador do Caminhos de Rosa. E essa prova de Gravel tem duas distâncias, uma de 80 e uma 120. Caxambu, em Minas Gerais, sobe pra caramba, bastante subida. Então, em março, do dia 15 ao dia 17 de março, Graveredas. No dia 20 de abril, nós temos duas provas acontecendo no mesmo dia. A primeira é a Gravel Land, do meu amigo Juliano Heider, lá em Bento Gonçalves, né? A Gravel Land, que vai fazer várias provas esse ano. A primeira vai ser em Bento Gonçalves. E, no mesmo dia, a Gravelada, que acontece em Santa Branca, ali no Vale do Paraíba, em São Paulo. Ambas as provas também de 100 milhas. Milhas, claro, pessoal, isso aí pode ter alguma informação que eu não tenho aqui. Mas, na hora que você entrar ali no perfil dos caras no Instagram, eles vão ter essas informações bem mais detalhadas, tá? Tudo a questão de custo de inscrição, tudo isso aí, detalhe, é com os organizadores da prova. Dia 1º de junho, então, em maio, nós não teremos nenhuma prova de Gravel, né? Especificamente, depois eu vou falar pra vocês. Dia 1º de junho, a volta da Guru Gravel Race, né? Que nós tivemos em 2022 a minha prova, que eu organizei aqui perto de São José do Rio Preto, em Cedral, apenas 20 quilômetros aqui de Rio Preto. A gente vai ter, no dia 1º de junho, confirmado 100 milhas de Gravel, né? E, esse ano, a prova vai seguir os mesmos padrões da prova que aconteceu em 2022. Então, as mesmas características, né? Provavelmente, o circuito vai ser bem parecido. Pode ser que nós tenhamos algumas mudanças. Ainda falta muito tempo. Eu vou lá, vou reconhecer o circuito, vou ver tudo certinho. Mas, depois, vou fazer um vídeo separadamente sobre a minha prova, explicando pra vocês. E, pra quem também quiser saber mais, tem o perfil do Instagram, Guru Gravel Race. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Depois, no dia 14 ao dia 16 de junho, também, mais uma Graveredas do Zumzum. Agora, em São Roque, na Serra da Canastra, duas distâncias, igual a outra Graveredas, 80 e 120 quilômetros. Serra da Canastra, que é um lugar muito legal também. Então, mais uma prova de Gravel do André Zumzum. Dia 22 de junho, então, em junho nós temos muitas provas, né? Muitas opções. Legal que tá a distância, né? Dia 22 de junho, Gravel André Hill. Então, uma prova que vai acontecer lá no Rio de Janeiro. Também organizada pelo Juliano Heider. Em julho, nenhuma prova de Gravel aqui. Dia 17 de agosto, a Gravel Land Piracuara. Ali no Paraná, já teve uma Gravel Land Piracuara em 2023. E agora teremos de novo no dia 17 de agosto. No dia 24 de agosto, Caminhos de Rosa. Duas distâncias, 300 e 150 quilômetros. Tradicional Caminhos de Rosa, também tem as opções de mountain bike e tal. Mas a categoria Gravel, né? Você pode fazer os 300 ou os 150 quilômetros. O Caminhos de Rosa, que é uma prova fantástica. Que é uma prova que eu quero fazer. E todo ano tá complicado de eu fazer. Esse ano de 2023 não teve como mesmo. E vamos ver se vira, se eu consigo ir esse ano lá participar. Dia 5 de outubro, a IK Gravel Land. É a prova que eu tô com o cap aqui, que eu participei, né? Em 2022. Esse ano vai ser em Doutor Pedrinho, Santa Catarina. Ali no Vale Europeu, também organizada pelo Juliano Heider. Nos dias 11 e 12 de outubro, a Missiones Endurance Race. Prova que eu já participei também, né? Organizada lá pelo Bruno, pelo Edu e pelo pessoal ali. Que o legal do Missiones, que tem 50, 100 e 200 milhas. Esse ano já teve a prova de 200 milhas. E é uma prova que acontece num terreno muito complicado. Mas um lugar maravilhoso ali, a região das Missões, né? Por isso que chama-se Missiones. Então, 11 e 12 de outubro, 50, 100 e 200 milhas de gravel. E no dia 7 de dezembro, a Gravel Land, Rio do Rastro. Também do Juliano Heider. Lembrando que todas as provas da Gravel Land tem várias distâncias, tá, pessoal? Não é só a mais longa, mas a mais longa sempre é entre 170, 180 quilômetros. Mas tem opção de provas mais curtas. Beleza? Então, isso aqui são as provas de Gravel que eu fui juntando informações que tem até agora. É claro que pode ser que outras provas sejam organizadas durante o ano. E a gente vai dando informações pra vocês. Também tem aquelas provas onde o Gravel, provas mais curtas, né? Então, às vezes você tem um festival e tem uma prova de 40, de 50 quilômetros. Mas isso ainda não foi divulgado, né? O ano passado a gente teve algumas provas desse jeito, tá? E também tem as provas que não são provas de Gravel, mas tem uma característica que o pessoal pode usar qualquer bicicleta, mas a maioria do pessoal usa a bike de Gravel. Então, quais são essas provas? São as provas do Bikeman Brasil. Então, a gente tem esse ano uma novidade, né? Além do Bikeman, que vai acontecer no dia 9 de setembro, lá em Santo Antônio do Pinhal. Os mil quilômetros com 18 mil de acumulado, com 120 horas pra fazer. A gente vai ter no dia 8 de março, então bem agora no comecinho do ano, o Bikeman 555, em Orleans, Santa Catarina. Pra quem não conhece, Orleans é bem na pé da Serra do Rio do Rastro, já fui lá algumas vezes. E já sai subindo a Rio do Rastro, mas assim, terreno misto, tem asfalto, tem terra. Então, a bike mais usada sempre é a Gravel. Apesar de não ser uma prova de Gravel. O Bikeman 555, então, são 500 quilômetros em 55 horas pra se fazer com 8.500 metros de acumulado. Bom, além dessas provas aí, a gente também, a gente tem o que? Tem as provas de randonê, né? Que são os que algumas pessoas chamam de Aldax, né? Então, o mesmo cara que organiza o Bikeman, né? Que é o Vinícius Martins, ele organiza também vários randonês. E agora, no dia 13 de janeiro, agora já semana que vem, já tem os randonês mistos, né? De 300 quilômetros, tem de 200, 300, 600. E são provas que não são competitivas, mas você tem um tempo pra acabar. Então, são provas, né? Que são excelentes pra quem quer treinar pra qualquer prova dessas aqui, mais longas. Então, a gente tem aí, eu vou deixar também aí na descrição do vídeo, pra vocês seguirem o pessoal lá do Randonês Mogi, que é organizado também pelo Vinícius Martins, que é o cara que organiza o Bikeman. E, pra falar de uma coisa muito legal, que já aconteceu esse ano e vai acontecer de novo, a gente vai ter de novo esse ano na Serra da Canastra, o Gravel Festival Brasil, do meu amigo Magnus, né? Pra quem não conhece, o Magnus, né? O ano 2022, a gente foi junto lá pra correr a prova lá do Juliano, lá no Vale Europeu. E foi muito legal, né? Já fizemos algumas lives junto, né? E a gente fala sempre sobre Gravel, é um cara que tá sempre falando de Gravel. E o Gravel Festival Brasil, vou deixar também na descrição do vídeo, pra você entrar e ter mais informações, é só falar direto com o Magnus. E esse Gravel Festival Brasil vai acontecer na Serra da Canastra, durante o Carnaval. Então, pra quem quer, não é prova, não é competição, mas são pedais de Gravel na Serra da Canastra. Então, uma coisa muito legal. Então, galera, isso aqui é um resumo das provas que eu estou sabendo, né? Sobre Gravel no Brasil no começo do ano. É muita opção, é muita prova pra quem falava assim, pô, não tem prova de Gravel no Brasil. Doze provas, mais os eventos do Biking Man, mais os eventos de Randonê, mais os festivais e outros training camps que tem também, que às vezes eu não sei ainda e não divulguei, mas é só vocês seguirem lá os perfis do Instagram, o meu e o perfil que eu deixar aqui na descrição do vídeo, que vocês vão ficar informados. Se você aí está fazendo, organizando uma prova, deixa aqui no comentário do vídeo e fala assim, ó pessoal, ou se você sabe, ó, vai ter uma prova de Gravel e tal, um lugar pra gente ficar sabendo também. Beleza, galera? Então vamos começar o ano treinando, pedalando, pra fazer algumas provas dessas aí de Gravel aqui no Brasil e o Gravel só está crescendo. Beleza? Até mais! Abraço!